E que tal ir GTA 5M? Bem, Ricardo, é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Num tacho fundo, colocas a tua opinião com um fiozinho de azeite. Cortas uma cebola inteira às rodelas e três dentes de alho. Uma folha de louro, se achares por bem. Fazes o refogado, metes num saco de pasteleiro e enfias pelo cu acima. Que eu quero que a tua opinião se foda, Ricardo. Percebes? Porque tu nem sequer és sube, Ricardo. Nós aqui é a lei do dinheiro. Queres que eu jogue 5M? Pau! 300 euros. 300. Tá? Mas obrigado pela tua opinião. Qualquer dia, leva um tiro. Mas pronto. Senhoras e senhores, notícia de última hora. Temos virgens ofendidas no chat. Pedro 1904. Meu Deus, que vergonha. Representar o nosso Benfica e ser assim. E o Wolf Silver XPT. Este gajo é burro. Não, eu vou-vos explicar uma coisa. Eu, ao contrário de vocês, fode conas. Percebem? E como fode conas, o meu nível de testosterona é elevadíssimo. E é por esse motivo que eu não vejo o Tiagovski. É só por causa disso. Porque se eu acompanhasse esses merdas, é provável que não fosse um virgem ofendido, como vocês os dois. Perceberam agora? Seus filhos de uma grande puta. Hã? Lambam umas conas, estroncam umas porcas e essa merda passa. Perceberam? Por isso é que eu não sei. E sou feliz em não saber. Percebem? Eu sou feliz em não saber. Eu quero que eles se fodam. És muito mau, mano. Caralho. Apontei para um, matei o outro. What the fuck? Informação especialíssima, caralho. Muito boa tarde. Esta informação acabou de entrar. O Dom Paco é burro como ao caralho. Eu repito. O Dom Paco é burro como ao caralho. De volta à emissão, não, não. De volta à emissão, não, não. Isso não, volta para o nosso reino. Mariana, por favor. Vem, Mariana, vem. Por favor, Mariana. Vamos lá. Mas ela não voltou, caralho. Mariana. Ah, bom. Ah, caralho. É o que ele está a fazer à Mariana. Para. Seu porco. Não. Não fodes a Mariana e que eu não deixo. Seu filho da puta. Olha. What the fuck? What the fuck? Para de foder a Mariana. O que é que ele está a fazer? Sai. Deixa a minha Mariana em paz. Mau. Olha que eu chamo o Salazar. Ah, bom. Mariana. Reparem. Na leveza de movimentos. Blá, blá, blá. Espetacular que eu queria ver. E isto é a entrada, parras. Isto é a entrada. Ok? Depois. Ah, amor. Amor. Queres mais alguma entrada? Ah. Uma baguete. Uma baguete com queijo. Uma baguete de alho com queijo. Mas, amor. Repara. Repara, amor. É que são 8 euros essa entrada. E ela a enfardar nos camões. E depois. E depois. E depois. Percebes? Depois vem o prato principal. O que é que ela pede? Meio leitão. Ah, queres um bocadinho de leitão? Oh, mãe. Vai buscar uma leitão. Perguntei a ela. E eu. É pá, amor. Não. Eu não como porco. Ah. Então pode outra coisa para ti? E eu como já não tenho dinheiro. Não peço. Mete a cuna da linha Queen a tapar o minimapa. Mas era para tapar o minimapa ou era para tapar o ecrã? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Não vejo. Tá? Não vejo. Como tu faz amor comigo? Me tira do que dessa solidão. Boa noite, sua puta desgarrada e oferecida. Teodósios. É, não é. Não é o meu CEO, pois não. É que eu costumo mandar para o caralho e assim não posso. Olá, Theo. Obrigado pelo euro. Não, não deve ser. É pouco provável. Cheiras a inutilidade. Sabes porquê? É de me esfregar na cona da tua irmã. Ai, é mesmo ele. Oh, que caralho. Ha, ha, ha. Então, então, Theo. Está tudo bem? Espera aí. Bom. É o Theo. Caralho. É o aí. É o aí. É o aí. É o aí. É o teu. Oh, não. É o teu. É o teu. É o teu. Então, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos à minha stream, amigos. Hoje vamos ter uma análise do segundo versículo da Bíblia. Paz para todos. Gosto muito de vocês e vamos, então, começar. Pessoal, vamos fazer o seguinte, pessoal. Ok? Vamos. Estão prontos? Estão prontos? Ok. Pensem num sítio seguro. Um sítio em que todos os vossos problemas terminaram. Um sítio em que nada que vos, neste momento, faz mal, vos pode atingir. Fechem os olhos. Fechem, 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 confia, fechem os olhos. Pensa em algo que te faz feliz. Pensa no teu porto de abrigo. Eu, com a minha mente, vou conseguir reproduzir os sons desse teu sítio perfeito. Desse teu sítio fantástico. Bora lá, então. Oh, sim. Dá-lhe agora. Mais rápido. Mais rápido. Ah, sim, também tão rápido? Não, caralho. Ok. Perfeito. Exato. Continuei. Não parem. Hum. Oh, meu Deus. Que coisa tão gostosa. Agora bate nela. Chama-lhe Coisas Pocas. A Ninha Queen. Exato. Quer dizer, também tão porco, também não, não é? Exato. Continua. E, 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 e. Já está. Oh. Espero que tenha sido tão bom para vocês, como foi para mim. Não, não. Está tudo bem. Morais, não acertas uma. Mas na cona da tua irmã foi direitinho. Aliás, ela disse. Oh, e nunca me tinham acertado assim. Percebes? Seu filho da puta. Rei de grelos, mano. Deis um calados. É mesmo, mano. Porca. Parecia uma puta de uma ambulância. Ah, ui, ui, cala-te. Vais acordar o prédio. Sua porca. Pá, todas as rondas, mano. Não está ninguém, não está ninguém. Eu vou-te ajudar. Passou um A long da W. Não vou voltar a picar, estou recuado. Está a babu, andou prestado, não é? Tenho a W. Está a lopeira, droga, pá. Está a bomba. Estou recuado. O BOT MATOU-ME! Passou agora para o B. O BOT MATOU-ME, pessoal. Mano, porquê? Porque eu vi um gajo atrás dele. Gajo com o mesmo score que eu. Não digas nada. Tenho uma capa, pessoal. Toma, bambicho. Dá cá essa. Não, não. Esta aqui serve perfeitamente. Pouco quer fazer com ela. Peraí. Então, agora. Comprar uma arma ao homem. Estão bem? Estão de barra. Estou jogando contigo aí. E aí, 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 e aí. Hello. Hey. How's it going? Good. How are you? Tudo bem. Qual é o seu nome? Eu sou o William. Eu sou o Josh. Oi. Ai, vou vová com o cerdão. E ele, humm, saladinha. Humm, isto agora é que vai ser. Bora lá. Ai, can I kiss you? Um, can I kiss you? Claro. Sim. Tchau.